E agora a gente fala sobre um outro problema. Com certeza você já teve alguma dor de cabeça com operadores de telefone ou internet, não é? Uma pesquisa feita pela Anatel mostra que 50% dos clientes de internet fixa pediram reparo no serviço ao longo de seis meses. O Celso teve que abrir mão do número de telefone instalado há mais de 10 anos no escritório. Ele teve a dor de cabeça de repassar o número novo para todos os clientes e amigos, mas se livrou de um transtorno ainda maior que acompanhava o advogado todo esse tempo. A internet e a linha telefônica nunca funcionaram 100%. Chegou uma hora que era impossível. No meio das conversas, o chiado atrapalhava a conversa, ninguém conseguia entender nada. E houve várias visitas dos técnicos da telefônica e da Vivo para solucionar o problema, mas realmente não adiantou nada. Não tive outra saída a não ser trocar a linha telefônica. Problemas iguais ao que o Celso teve, fizeram 50% dos usuários desses serviços pedirem reparos no período de seis meses. Ou seja, milhares de pessoas insatisfeitas, segundo a Anatel, que divulgou os dados recentemente. A agência também mostra que o serviço de telefonia móvel não está agradando. Ainda segundo a Anatel, o que deixa os clientes mais nervosos com as operadoras é quando chega nessa hora de pegar o telefone e tentar resolver o problema com os atendentes. Muito complicado, você não resolve por telefone, você não resolve nada. Primeiro que você não consegue falar com uma pessoa, você só fala com máquina, né? Fica mandando eu digitar um número, digita outro, até que você tem que falar com a Embratel, com não sei quem, entendeu? Para poder resolver. A musguizinha é aquela de quase meia hora. Aguardo um momentinho que eu vou passar para o pessoal atender, né? Aí não atende, aí depois é caligação tanto. É um jogo de empurra-empurra, né? Aí fala que tem que conversar com quem está oferecendo o serviço, aí você não consegue, então assim, é muito chato. É uma dor de cabeça terrível. De acordo com este especialista, para evitar mais dores de cabeça, o consumidor deve ficar atento desde a contratação do serviço. Anotar todos os dados contratados, se for um pacote de dados, eventualmente, a quantidade de, a capacidade que você contratou, tudo que for possível você colocar no papel é melhor. Você vai ter uma prova a mais na hora de reclamar um direito, um dano que você esteja sofrendo em virtude de um fornecimento inferior ao que você contratou. O cliente que tem problemas com as operadoras deve seguir alguns passos para resolver a situação que pode terminar na justiça. Se o consumidor se sentir lesado, no caso de um fornecimento defeituoso ou inferior ao contratado, ela tem todo o direito de procurar os órgãos de proteção ao consumidor, a Anatel, e até manejar uma ação se ela se sentir prejudicada. Tudo isso com as devidas provas. Isso facilita na hora de você defender esse consumidor.